Olá pessoal, tudo bem? Estava aqui hoje pintando, começando essa mandala aqui de 60 centímetros. Uma mandala que eu vou fazer com várias técnicas aqui. E aí eu estava refletindo um pouco sobre a minha jornada, minha jornada de vida. E aí me veio algumas reflexões sobre algumas coisas sobre a criança, sobre a nossa criança interior. E o quanto a gente deve acolher os nossos pais, a nossa mãe, o nosso pai. E me veio alguns ensinamentos na cabeça do Bert Helling, dessa questão de a gente encaixar dentro de nós o nosso pai. E a nossa mãe, porque quando eu estava aqui, veio algumas reflexões, umas lembranças de infância. Porque quando nós somos crianças, do zero aos sete anos, a nossa estrutura de crenças e sobre as emoções da vida, Elas estão muito abertas, né? E a nossa mente, nesse período de zero aos sete anos, ela aprende muito na emoção. E qualquer palavra, qualquer desamor que você sofre, né? Principalmente do seu pai, da sua mãe, né? Não porque eles sejam pessoas que não tenham amor. É porque eles também passaram por dificuldades, inclusive até maiores do que a nossa, né? E com esse medo que eles têm, né? Dessa infância também sofrida que eles tiveram, eles não querem que a gente sofra, né? E muitas vezes, essa dor é passada pra gente nesse período da infância, né? Às vezes com algumas palavras de desamor, né? Mas muito voltada pra que a gente seja feliz. Então, se ele vê a gente não se comportando, ele fala Ah, você é o maior educado, né? Você não sabe fazer nada direito. Por quê? Eles querem que a gente faça tudo direito. Só que eles foram educados, né? E também passaram por muitas dificuldades, até maiores do que as nossas, né? Eles expressam, né? Essa dor também pra gente. E nessa nova era, né? Existem vários ensinamentos que estão trazendo revelações sobre essa cura da criança interior, né? Então, você tem técnicas do Ho'oponopono, né? Do sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. De você fazer esse acolhimento dessa dor e desse perdão pra que a sua criança interior ressurja, né? Pra que você consiga expressar através da criatividade que toda criança tem. E o Bert Hellege também, ele fala pra gente encaixar, né? Dentro de nós, a energia do pai e da mãe. Porque a energia da mãe é aquela que vai te dar prosperidade, que vai te dar abundância na vida, né? Porque a mãe é a mãe que amamenta, né? Ela que dá a comida, né? Então, quando essa energia tá desequilibrada dentro de você por algum desamor do passado ou alguma experiência ruim que você viveu com sua mãe, você traz isso pra vida adulta e você começa a ter dificuldade de prosperidade, né? Então, quando você começa, o Bert Hellege fala o seguinte, que nós não temos condições de nem nível, né? de perdoar a nossa mãe, a gente veio depois, né? Eles são maiores do que nós, mas a tendência é a gente se tornar melhores do que ele, mas nunca maiores, né? Então, ele fala que quando você reverencia sua mãe e ama sua mãe ou seu pai de maneira como eles são, né? E reconhece e cria empatia por eles e entendem que eles também sofreram muito na infância, né? Você começa a se curar por dentro. Porque não se trata de perdoar a sua mãe, se trata de ressignificar amorosamente a sua mãe dentro de você. Então, quando você ressignifica e ama a sua mãe do jeito que ela é, profundamente no seu coração, as coisas começam a prosperar na sua vida, né? Eu digo isso por mim, tá? Aconteceu isso comigo. E em relação ao pai, a energia do pai, é a energia de desbravar, né? A energia de ir à luta, de ir à vida, né? Você tem força para sair de casa e ser quem você é, porque você tem a força da energia masculina, né? Dentro de você. E quando isso está mal resolvido, você se sente muitas vezes inibido, fraco, né? Não consegue se posicionar perante as pessoas. Por quê? Porque existe uma energia do pai que precisa ser curada dentro de você, precisa ser encaixada novamente. E esses ensinamentos todos, né? Me trouxeram bastante evolução na minha vida, né? São as coisas que eu comecei a praticar na minha vida. E hoje eu consigo sentir essa energia, essa força dentro de mim, né? A energia feminina da minha mãe, da energia masculina do meu pai. E conseguir realizar, né? No caso, eu consegui realizar aqui esses trabalhos de mandala, né? Desde criança eu pinto. E quando a gente está desencaixado, a gente fica olhando para fora, né? Querendo se espelhar na vida do outro, né? Se espelhar no que o outro faz, desejando ser o outro, né? E isso começa a acontecer distúrbios, né? Distúrbios sociais. Você vê as redes sociais aí, um monte de gente tentando ser o que elas não são, né? Simplesmente por ficar copiando, né? Artista ou copiando quem tem uma rede social muito grande, cheia de pessoas. E você vê que muitos jovens hoje se sentem perdidos e desencaixados, né? Não só os jovens, os adultos também, né? Você chega na fase adulta aí, desencaixado, porque não olhou para dentro, né? Não curou essa energia de pai e mãe, né? E é muito interessante observar isso, né? Por exemplo, eu... Minha mãe, né? Meus pais se separaram quando eu tinha seis anos. E meu pai, na época, ele bebia muito. Isso incomodava a minha mãe. Então, eu cresci ali, né? Minha mãe nunca colocou sentimentos ruins dentro de mim em relação ao meu pai. Mas, devido a ter visto aquilo, né? Da bebida do meu pai, eu não queria ser igual a ele. Eu não tinha ele encaixado dentro de mim amorosamente. E aí, em um desses minhas acolhimentos que eu fiz, dessas minhas... Dessa forma de olhar para dentro, dessas terapias que a gente vem fazendo, holísticas que existem por aí, né? Constelação Familiar, Tetahíla. Tem várias formas integrativas de cura hoje, né? E aí, eu comecei a perceber dentro de mim que o meu pai, ele é maior do que eu, né? Eu posso até me tornar melhor do que ele, mas ele é maior do que eu. E aí, eu tive uma resposta espiritual de que meu pai, ele veio na frente, né? Para assumir esse peso, né? Esse, digamos assim, esse karma espiritual sobre a bebida. E... Para quê? Para que eu pudesse usufruir essa vida sem esse sofrimento da bebida, né? Sem precisar resgatar essa energia, esse sofrimento que ele tinha, que ele colocava na bebida. Ele... Eu percebi espiritualmente, nessas terapias integrativas, e senti dentro de mim que o meu pai foi muito grande. Ele veio na frente, limpando essa energia, assumindo esse peso da bebida, né? E... Quando eu percebi isso dentro de mim, foi uma emoção muito grande, né? Eu chorei muito e... Dentro de mim, eu pedi muito perdão ao meu pai. Agradeci muito pela vida dele, por ele ter vindo aqui nessa terra. Na minha frente, é... assumir esse peso, né? Da bebida. E hoje... Eu vejo que todas as coisas que eu estou usufruindo na vida, de qualidade de vida, foi graças, né? A esse sacrifício do meu pai ter vindo na frente, né? Limpando essa... Essa carga, né? E hoje eu vejo como minha família é feliz, né? Em relação a... Essa harmonia familiar, né? Eu, minha esposa, meus filhos, minha filha. E hoje, assim... A gente, em relação a bebida, eu nunca tive afinidade com bebida. O meu filho também tem 19 anos e nunca senti um interesse em beber. Mas por quê? Porque essa linhagem que veio atrás do meu pai, veio trazendo isso e limpou, né? E normalmente, a gente tem a característica de julgar, né? Ah, ele era assim, ele era assado. E você não vê o amor que tem na estrutura familiar, né? Nessas, digamos assim, nessas falhas dos nossos pais, das nossas mães, nessas falhas entre aspas. Na verdade, eles são muito grandes, né? E eles dariam tudo pra que a gente fosse feliz. E o meu pai, minha mãe, eles fazem isso, né? De maneira consciente ou inconsciente, eles vêm assumindo um peso maior, né? E eu percebo em mim também, quanta coisa eu superei na minha vida. Quanta coisa eu tive que limpar, que ir em busca. Que, às vezes, eu tenho quase certeza que os meus filhos não iam suportar o que eu passei, né? Não iam aguentar a minha história, né? Então eu vim na frente, eu sou maior do que meus filhos. Mas eles vão ser melhores do que eu, entendeu? Porque eu, através dessa energia, da força do meu pai, da minha mãe, eu vim também trazendo a minha carga, a minha limpeza. E hoje eu entrego, hoje eu libero, né? Pra que a nossa linhagem familiar cada vez se torne mais pura, mais iluminada. Pra quê? Não é pra ficar usufruindo da vida, mas sim pra ser útil à vida. Útil a Deus, útil a essa energia cósmica, né? Que nos alimenta. Então o que adianta hoje eu ter tido essa condição espiritual que Deus me deu e usar ela de maneira inconsciente, né? Com vaidades, com apegos, com arrogância. Não, Deus nos faz cada vez melhor pra que a gente sirva nesse planeta melhor. Pra que a gente sirva a humanidade, sirva o nosso próximo, né? E o meu servir, né? O meu propósito de vida é pintar, né? Eu adoro arte desde criança. E foi assim nesses meus processos de cura, que há cinco anos atrás, né? Eu descobri aí as mandalas, vocês já sabem um pouco da minha história. E comecei a oferecer às pessoas gratuitamente no YouTube, também com o meu curso, né? Que eu tenho um curso pago. Mas trazendo principalmente essa libertação, esse sentimento vivido por mim, né? Eu senti essa grande responsabilidade de trazer pra vocês o que aconteceu comigo, né? E a minha jornada aí, se isso for útil de alguma forma pra vocês, eu ficaria muito feliz, né? Claro, porque o meu propósito não é só trazer mandalas, mas também trazer espiritualidade, tá? Esse conceito novo de espiritualidade que tá surgindo, né, pessoal? Sem necessariamente ter uma religião, né? Uma estrutura ali de religião, mas uma espiritualidade aberta, uma espiritualidade livre, em que você sabe das suas responsabilidades, né? Sem precisar que ninguém fique te punindo ou te dando ordens ou castigo, né? Ou culpa, se você não fizer tal coisa, você não vai ser salvo, né? Não, a nova espiritualidade é uma espiritualidade que você tem autorresponsabilidade, né? Não precisa ninguém tá te falando nada, porque você sempre tá olhando pra dentro, tá olhando pro seu coração, olhando pras suas falhas, né? E nesse momento em que o planeta tá entrando em luz, cada vez essa luz vai aumentar dentro da gente, tá? Então, todos os sentimentos que nos incomodam, ele vai vir à tona, pra que você acolha ele amorosamente, né? Talvez seja por isso, porque muita gente tá passando por processos difíceis, não é por culpa da pessoa, o castigo, nada não, porque a pessoa não tem fé, não. É porque a luz tá aumentando e Deus quer que cada vez a gente olhe mais pra dentro, se ame, se perdoe, né? Cure essa criança interior ferida, tá? Acolha os nossos pais, a nossa mãe, né? Ame o seu pai e sua mãe como eles são profundamente, e aí você começa a se libertar. Toda a sua estrutura ancestral começa a receber esse perdão. E aí, tudo se encaixa na sua vida, tanto prosperidade como desbravar a vida, né? E é esse presente que eu queria trazer hoje aqui pra vocês nesse vídeo, tá bom? Hoje é um vídeo focado especialmente pra espiritualidade, né? Hoje a gente não vai pintar mandalas, mas semana que vem, terça-feira, ao vivo, na minha live, a gente vai terminar aquela mandala lá, tá bom? Que a gente começou a fazer. E toda terça-feira vai ter live, talvez eu aumente também, mais alguns dias durante a semana, com bastante carinho, espiritualidade, técnicas do pontilismo pra vocês, tá bom? E que vocês consigam cada vez mais ser felizes, tá bom, pessoal? Gratidão, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.